Senhoras e senhores, Edmundo, ora! Senhoras e senhores, Edmundo, ora! Senhoras e senhores, Edmundo, ora! Semente e capaça, parida na criação, sapiência afagada no colo de uma mãe preta. São andanças, diásporas, lutas e ensinanças. São batalhas, resistências, persistências e esperanças. São cuidados, afagos, curas e vagelança. Mais acima de qualquer coisa, é a boca que fala, a palavra que encanta, o canto que ninguém vai calar, o sabor sonoro do grito que rasga o tempo para proclamar ao mundo o triunfo do seu saber. Viva o bom e caprichoso, o triunfo da cultura popular! Nação azul e branca! O tambor! Ação azul e branca! Olha o boi! Olha o boi! Olha o boi! Galera azul e branca! Vamos receber o melhor levanta 12 tonas! Patrick! Soja o povo a triunfar, sou a força popular, sou a extradição e saber, a festa do meu boi Boi! Me dê licença, sou do boi caprichoso, sou a força do povo, o levante da arte popular. Eu venho das lutas, resistência do povo, manifesto das ruas, sou a revolução do boi no mar! É pra frichoso! Ai, neste povo floresta, tradição traduzida é festa, o sábio pela cura da terra, o triunfo do povo a cantar! Amor, as nas alvias ressoam, no trolado a tabaco, no nova vibração, no nordeste a viola, chamando o bar, meu boi caprichoso! Vim! É a fé, é o mito, é a arte, é a agressão, prepara o seu coração, chegou caprichoso, chamando o seu povo em triunfar! Sou o povo a triunfar, sou a força popular, sou a extradição e saber, a festa do meu boi no mar! Sou o povo a triunfar, sou a força popular, sou a força popular, sou a perseverança, sou a força popular! Sou a força global, sou a boca popular, sou a força popular, sou a força popular, sou a força preocupante do boi no mar! Ai, neste povo floresta, tradição traduzida é festa, o sábio pela cura da terra, o triunfo do povo a cantar! Tô coragem nas aldeias de sul O troar, tua tabaco, o quilombo a vibrar No nordeste a mulher a chamando O papel vai cá, preciosa, o mar É a pele, é o mundo, é a arte, é a gente Tudo isso me encanta, prepara o teu coração Chegou o caprichoso, chamando o teu povo Vim triunfar Vim, joga para ação Sou o povo a triunfar, sou a força popular Sou raiz, tradição e saber, a festa do meu boi-bombar Sou o povo a triunfar, sou a força popular Sou raiz, tradição e saber, a festa do meu boi-bombar Sou raiz, tradição e saber, a festa do meu boi-bombar O grito da galera Para o boi E campeão do festival Foi bombar caprichoso Para bater